UUUUUU! Mas gente, que coisa é essa? Será que são novos vizinhos? Gente, eu não conheço essa casa. O que que é isso? É uma boneca, gente! Mas que boneca bonitinha! Por que será que jogaram ela fora? Acho que eu vou pegar. Prontinho. Acho que eu vou postar nas minhas redes sociais. Aqui, começo a gravar e foi! Galera, olha só a boneca que eu encontrei jogada no chão. Olha que bonitinha, galera! Não tem por que abandonaram ela. Qual nome eu devo dar pra ela, galerinha? Deixa aí embaixo nos comentários. E curte e comenta! Tchau! Aí, prontinho. Agora é só editar e postar. Mas que boneca bonitinha! Vou levar pra dentro de casa. Prontinho, bonequinha. Esse aqui é o seu novo lar. Deixa eu colocar ela aqui em cima do sofá. Ela ficou no chão, gente. Mas ok. Ah, já responderam. Espera aí. Ela tava no chão. Acho que eu devo ter enganado. Acho que eu vi errado. Mas deixa eu ver o nome que eu devo colocar pra ela. Gente, que comentário é esse? Tem vários comentários falando que ela é mal assombrada. Oh my god! Ah, deve ser só coisa da cabeça deles. Mas o nome que pediram pra eu colocar é Batatinha Frita 123. Ok, bonequinha. Agora seu nome é Batatinha Frita 123. É um nome estranho, né? Mas é de comida e eu gosto de comida. E aí, bonequinha. Você gostou do seu nome? Gente, será que ela fala? Deixa eu ver. Prontinho. Eu te coloquei em pé no sofá. Vou apertar sua barriguinha. Batatinha Frita. Um, dois, três. Gente, parece que acertaram no nome. Que fala estranha, né? Mas ok. Ela parece uma boneca famosa, então. Ai, não sei por que os vizinhos jogaram fora. Já sei. Vou lá no meu quarto buscar um carrinho de boneca pra eu brincar com ela. Prontinho. Busquei o carrinho. Gente, cadê a boneca? Sumiu. Eu jurava que eu deixei ela aqui. Cadê ela? Acho que eu vou pegar alguma coisa pra comer. Deve ser a minha fome. Gente, a boneca tá aqui. Batatinha Frita. Como você parou aí? Batatinha Frita. Entrou na minha casa. Entrou na minha vida. Gente, socorro. Pelo amor do santo pai. Ok, eu devo estar sonhando. Ok, bonequinha. Então vamos passear? Vou pegar você e colocar dentro do carrinho. Ai, que pena. Você não cabe nesse carrinho muito triste. Mas vamos passear mesmo assim. Eu quero te mostrar pras minhas amigas. Gente, mas essa casa estranha. Ou será que não? Ai, vou fazer um stories. Galerinha, vocês acham que eu devo investigar essa casa aqui muito estranha dos meus vizinhos? Se sim, curte. Se não, comenta. Tchau, galerinha. Prontinho. Agora é só esperar todos curtirem ou comentar. Pra onde que eu te levo, hein, bonequinha? Acho que eu vou te levar pra sua bateria. É um ótimo lugar. Tô chegando, bonequinha. Tô chegando. Qual sabor você vai escolher, bonequinha? Ai, esqueci que ela não come, né? Batatinha Frita. Que deles. Crê em Deus, pai. Meu Deus do céu. Crê em Deus, pai. Vou fazer um stories pra isso. Batatinha Frita. Tocou. Pão. Gente, parece que a pilha dela estracou. Será que ela quer ir no McDonald's? Comer Batatinha Frita? Batatinha Frita. McDonald's. É isso mesmo que ela quer, gente. Eu deveria estar assustada. Eu deveria, mas eu não tô. Tô feliz. É uma boneca muito tecnológica. Ela fala tudo o que ela quer. É mesmo, é? Aqui. É Happy Hamburger. Não é McDonald's, não. Tá, bonequinha. Então fica aqui em cima. Que eu já volto. Ok. E você me dá uma porção de batata frita? Muito obrigada, viu? Gente, quem é a boneca que tá fazendo? Ai, deixa uma boneca muito tecnológica, né? Vem com muitas funcionalidades. Mas como eu não vi esse machado? Eu peguei ela. E ela não tava com esse machado na hora. Já sei, vou desligar ela. Desliguei. Pronto. Agora eu acho que ela vai ficar quieta. Mas tá aqui sua batatinha frita, ok? Gente, minha boneca caiu do nada. Ah, é? Porque eu desliguei, né? Ai, mas acho melhor eu deixar esses lanches aqui. Levar ela direto pra casa. Batatinha frita. Um, dois, três. Jesus. Eis que eu vou ver meus stories. O tanto de comentários e curtidas que eles já têm. Eles curtiram muito. Acho que eu devo investigar aquela casa lá. E descobrir a origem da minha boneca. Mas, gente. Agora que eu me lembrei. Ela voltou a falar mesmo desligando ela. Meu Deus do céu, galera. Eu já tô ficando com medo. Sai, boneca. Mas, gente. Não, não, não. Sai. Sai da minha vida. Batatinha frita. Criei, meus pais. Um, dois, três. Gente. Gente. Eu tenho que gravar stories. Gente. Gente. Olha isso. Minha puta queria a vida própria. Ela tá andando deitada. Gente, ela tá vindo atrás de mim. Socorro. Chama o Sambu. Batatinha frita. Socorro. Gente, ela ficou um rechado. Ela tá quebrada na rua. Gente, chama o Sambu. Entrou na minha vida. Pelo amor de Deus. Ok. Deixa eu voltar pra casa. O problema é que já tá de noite. Deu bom 11 horas. Agora. E eu tô com medo de entrar naquela casa. Mas vocês pediram. Ok, boneca. Agora eu vou descobrir por que você é tão estranha. Meu Deus do céu. A casa é abandonada. Gente. Meu Deus, galera. Gente. As luzes estão mudando de cor. Por quê? Essa casa é muito estranha. Deixa eu ver o segundo andar dela. Gente. Olha isso. Olha de casa. Tem alguém aí? Tomara que não tenha. Meu Deus do céu, galera. Se a casa não fosse abandonada, até seria bem bonita. Mas ela é abandonada. Gente. Tem um cachorro aqui. Oh my God. Meu Deus do céu. Boneca. Por que tem isso aqui? Uma casa abandonada. Abandonada. Fá bom. Fá bom. É o último bicho. Já sei. Eu vou pesquisar. Ok. Tá ligando. Deixa eu pesquisar sobre batatinha frita. Um. Dois. Três. Pesquisei. Meu Deus do céu. Batatinha frita é uma boneca da série Room 6. É uma série muito violenta. Oh my God. Deixa eu me mandar daqui. Socorro. Eu vou me mandar. Socorro. Socorro. Socorro.